Patrícia, a entrega desses documentos representa o fim da batalha judicial entre o X e o Supremo ou é só mais uma etapa desse cabo de guerra? Eu acho que representa o fim desde que o Elon Musk pare de xingar o ministro Alexandre de Moraes na plataforma e obedeça as ordens judiciais. Vai levar um tempinho, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não vai simplesmente liberar a plataforma em dois, três dias, mas não se sabe, mas aí vai liberar. Mas eu acho interessante a gente falar, ontem mesmo saiu um relatório de transparência do X mostrando que depois que o Elon Musk comprou a plataforma, eles obedeceram muito mais ordens de governos para remover contas e conteúdos e tweets. Ou seja, essa revolta dele, essa busca pela liberdade de expressão é seletiva. Como a gente já sabia que antes ele tinha cumprido várias ordens da Índia e da Turquia e não tinha reclamado. Então, só para, assim, sem entrar no mérito da questão, ah, a ordem judicial foi certa ou não foi, ele tem uma defesa da liberdade de expressão seletiva. Agora, Cortella, qual é o limite da liberdade de expressão e como garantir o direito de manifestar opiniões que é previsto na Constituição? Eu uso com frequência, e tenho citado cada vez mais, uma expressão do Erich Fromm, um grande filósofo alemão, nasci de 1900, portanto, num mundo com outra percepção. Ele dizia que liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não significa que eu estou autorizado a fazer aquilo que colide com o que é necessário para uma comunidade de vida. Por exemplo, eu sou livre para dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, mas eu não estou autorizado a fazer isso só porque eu sou livre. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu sou livre para, por exemplo, escrever o que eu quiser nas redes sociais, mas eu não tenho autorização para fazê-lo. Isto é, a liberdade está condicionada àquilo que é a sociedade que garante essa liberdade e, portanto, impede que ela seja estilhaçada. Nessa hora, é claro que agora as coisas entraram, né, Karen e Patrícia entraram numa rota que a gente entende como racionalizada, isto é, a justiça não fez um convite dizendo, olha, se vocês quiserem, vocês cortem, sabe o que é? Tem uma lei e é obrigado a respeitar, não pode não cumprir a ordem, tem que ter um representante legal, tem que indicar quem fez. Ah, nós não vamos fazer, não. Não, essa lógica é uma lógica que tinha que voltar para o lugar. O debate, se o mérito é correto, como a Patrícia levantou, cabe a todas as instâncias do judiciário. Mas aqui, nesse momento, tendo havido a determinação que se faça, portanto, está voltando um pouquinho a algo que deveria ter sido desde o começo.